Olá, amados fiéis e buscadores da verdade. Hoje, vamos mergulhar em uma história de devoção, sacrifício e fé inabalável. Preparem-se para conhecer a vida extraordinária de um homem que desafiou todas as adversidades em nome da sua fé. Estamos prestes a desvendar a história de Santo Serapial, um mártir que se tornou um farol de esperança para todos nós. Desde a infância até os momentos mais cruciais de sua jornada, vocês serão cativados por uma narrativa que transcende o tempo e toca os corações de todos, independentemente de sua crença. Acompanhem-nos nesta jornada emocionante que revela o poder da devoção e a coragem de um verdadeiro defensor da fé. E agora, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Boge na História das Santidades, onde exploramos as vidas extraordinárias dos santos e mártires que moldaram a história da religião. Preparem-se para serem inspirados. Origens Serapial nasceu em Londres, em 1179, de uma família cristã e nobre. Seu pai se chamava Rotlando Scott e era capitão de esquadra do famoso rei Henrique III. Ainda jovem, Serapial já acompanhava o pai nas cruzadas. Participou da cruzada liderada por Ricardo Coração de Leão, o lendário. Reviravolta Quando retornavam da cruzada, o navio naufragou perto de Veneza. Por isso, tiveram que continuar a viagem por terra. No trajeto que fizeram, acabaram presos pelo duque da Áustria, chamado Leopoldo. Este deu liberdade ao rei e ao pai de Serapial. O jovem Serapial e os demais, porém, permaneceram presos. Esta prisão se tornou um ponto de virada que mudaria toda a vida de Serapial. Na corte do rei O duque da Áustria percebeu logo que o jovem militar Serapial era bondoso e caridoso para com todos, além de excelente militar. Por causa disso, decidiu mantê-lo na corte, dando-lhe a liberdade. Tempos depois, Serapial ficou sabendo que seus pais morreram. Por isso, decidiu permanecer na Áustria. Militar defensor dos cristãos Amigo do rei, Serapial juntou-se aos militares do duque e partiu para a Espanha. Seu objetivo era ajudar o exército cristão do rei Afonso III. Este travava uma grande luta contra os invasores muçulmanos. Quando chegaram, porém, os muçulmanos já tinham sido expulsos. Serapial, então, sentiu o desejo de ficar para servir o exército do rei Afonso III. Seu grande objetivo era continuar defendendo os cristãos. Cruzadas na Terra Santa Na Espanha, Serapial lutou em algumas cruzadas que foram bem-sucedidas. Em 1214, porém, o rei Afonso III foi morto num combate. Por isso, Serapial voltou para a Áustria e inscreveu-se na quinta cruzada liderada pelo duque Leopoldo. Partiram no ano 1217 rumo a Jerusalém e, posteriormente, ao Egito. Um encontro muda sua vida. A vida de militar defensor dos cristãos levou Serapial novamente para a Espanha. No ano 1220. Nesta ocasião, ele conheceu o padre Pedro Nolasco. Este encontro daria um novo rumo à sua vida. Pedro Nolasco tinha no coração o desejo de fundar uma ordem religiosa cujo objetivo era não fazer guerra, mas sim libertar cristãos escravizados e feitos prisioneiros pelos muçulmanos. Este era o objetivo, mesmo que para cumpri-lo colocassem suas próprias vidas em risco. Ordem dos Mercedários O padre Pedro Nolasco, auxiliado por Serapial e Raimundo Nonato, todos santos, fundaram a Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Os membros da Ordem ficaram conhecidos como frades mercedários. Serapial fez os votos na Ordem e vestiu o hábito mercedário no ano 1222, juntamente com os santos Pedro Nolasco e Raimundo Nonato. Libertações e morte São Serapial conseguiu realizar muitas libertações de cristãos presos e escravizados. Na última, em Argeu, África, ofereceu-se como refém para dar liberdade a cristãos que estavam em vias de renegar a fé diante dos muçulmanos. Outro mercedário foi para Barcelona buscar o dinheiro do resgate. Pedro Nolasco, o superior, estando na França, escreveu pedindo que fizessem arrecadação de esmolas para libertar Serapial o mais rápido possível. O resgate, porém, não chegou na data marcada. Por isso, os muçulmanos disseram a Serapial que, se renegasse a fé cristã, seria libertado. Serapial recusou. Furiosos, os muçulmanos deram a ele um martírio cruel. Quebraram-lhe todas as juntas do corpo e o jogaram de cabeça para baixo do andar de cima da casa. Era o dia 14 de novembro de 1240. Por causa do martírio que sofreu, São Serapial passou a ser venerado como protetor das articulações. Ele foi canonizado no ano 1625 pelo Papa Urbano VIII. O óleo de São Serapial. Por causa do martírio de São Serapial, no qual todas as suas juntas foram separadas, passou-se a usar o óleo de São Serapial nas juntas e em dores do corpo. O Manual de Piedade Cristã da Ordem afirma que o óleo pé, de há muito, usado pelos fiéis em todas as sortes de dores corporais, especialmente nas fraturas, luxações, chagas e etc. Curiosidade interessante sobre Santo Serapial. Santo Serapial é frequentemente lembrado como o protetor das articulações devido ao martírio cruel que sofreu. Após ser capturado pelos muçulmanos, ele recusou renegar a sua fé cristã, enfrentando um martírio que incluiu ter todas as suas juntas do corpo quebradas. Devido a essa experiência, o óleo de São Serapial é utilizado por muitos fiéis para alívio de dores corporais, especialmente em casos de fraturas, luxações e problemas nas articulações. Essa tradição perdura até hoje e é um testemunho da devoção e coragem desse notável santo. Essa curiosidade pode adicionar um elemento fascinante à história de Santo Serapial e cativar ainda mais o interesse dos seus espectadores. A história de Santo Serapial é um testemunho vivo da força da fé e da capacidade humana de superar desafios inimagináveis. Ao olharmos para a vida desse santo, somos confrontados com um exemplo notável de devoção e coragem. Santo Serapial enfrentou perigos, prisões e até mesmo um martírio cruel, mas nunca vacilou em sua fé. Sua decisão de não renegar sua crença cristã, mesmo sob ameaça de morte, é um lembrete impressionante do que a fé verdadeira pode inspirar em nós. Além disso, a tradição do óleo de São Serapial nos lembra que a influência de um santo pode transcender o tempo e continuar a tocar vidas, proporcionando alívio e conforto, mesmo séculos após sua morte. A história de Santo Serapial é um convite para refletirmos sobre nossa própria fé e a coragem que ela pode nos conceder. É um lembrete de que, independentemente dos desafios que enfrentamos em nossas vidas, a fé pode nos dar a força para superá-los. Que a história desse santo nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e devoção. Que a vida de Santo Serapial nos inspire a seguir o caminho da fé, da coragem e da devoção, e que possamos encontrar conforto e esperança em sua história, assim como tantos outros fiéis ao longo da história o fizeram. Oração para a benção do óleo de São Serapial Para ser feita pelo sacerdote Dignai-vos, Senhor, santificar este óleo que vou benzer em vosso nome e no do ínclito e fortíssimo atleta, São Serapial, a fim de que, os que sofrem de chagas, fraturas ou qualquer outras dores, ungidos com este óleo, pelos merecimentos e preces daquele que tanto sofreu por vós no martírio, sintam o alívio temporal e obtenham a vida eterna. Amém. Modo de usar o óleo bento Ajoelha-te e reza a seguinte Oração Ó São Serapial, atleta nobilíssimo, porta-bandeira da milícia mercedária, filho da Virgem Mãe, mártir preclaro de Cristo Jesus, intercedei por mim diante de Deus que vos concedeu a fortaleza e constância para suportar desvosso cruel martírio, concedei-me a graça de permanecer fiel nas maiores privações da vida e manter-me unido à cruz do meu Salvador. Se for para bem de minha alma, dai-me também a saúde do corpo, fazei que por esta unção seja curado dos males que padeço. Amém. Agora passe o óleo na parte magoada do corpo e depois reze o seguinte Oração Ó Glorioso São Serapial, que suspenso na cruz exclamáveis, desejo ser desatado e estar em Cristo, salva-me cruz preciosa, leva-me a meu Mestre, por ti me receba quem por ti me resgatou. Humildemente vos suplico que me obtenhais a paciência e conformidade nos padecimentos desta vida e a salvação eterna. Amém. Reze o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. São Serapial, rogai por nós em nossas tribulações. Piedosíssima Mãe das Mercês, rogai por nós. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Amém. À medida que encerramos essa incrível jornada pela vida de Santo Serapial, somos lembrados de que a fé, a coragem e a devoção podem superar todas as adversidades. A história desse santo nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé inabalável. Se essa história tocou seu coração e inspirou sua alma, convido você a compartilhá-la com seus amigos e familiares. A disseminação do conhecimento sobre esses santos e mártires é uma maneira maravilhosa de preservar sua memória e continuar a inspirar pessoas em todo o mundo. Além disso, se você apreciou o vídeo e a mensagem de hoje, deixe seu like e seu comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar essas histórias inspiradoras. Muito obrigada por nos acompanhar neste episódio do canal Boge na História das Santidades. Espero que tenham sido tocados por essa história notável. Até a próxima, e que a fé de Santo Serapial continue a iluminar nossos corações. Amém. Amém.